Oi Aldi, observando aí no que foi colocado nesse último Aldi aí, não adianta nada cara, eu sou prova viva disso aí, de tudo que eu já participei, já fui em cada buraco assim para poder buscar, achando, ah agora vai, é aqui, nada, não adianta sentar o bumbum, musiquinha, meditação, põe um incensozinho lá e fica lá, yoga, nada, nada disso, grupo, grupos e seitas, nada disso, trouxe e nem tem condições de trazer, porque é um estar no lugar onde as pessoas são condicionadas e estão passando o condicionamento para você, que também está no estado condicionado, então fica condicionado gerando mais condicionamentos ainda, mais condicionamentos, então é pior ficar de pulando de galho em galho, entendeu? Então, resta que o que eu tenho vivido e o que eu tenho sentido que realmente há uma mudança drástica dentro desse processo é através da observação passiva não reativa, onde você pode ver a falência de tudo isso aí e da forma como que surge o imaginal, como que ele desaparece, como que a mente vem trazendo sutilezas aí para você achar que você agora está, agora está e não está, não está. Então, dentro dessa estrutura, dentro desse looping, desse condicionamento aí, pode esquecer, sem chance. Dessa esfera aí condicionada, onde tudo já foi visto como falso, não tem como o incondicionado estar surgir de uma ideia ou de que você ouviu falar ou que alguém falou, não existe isso, não tem. Obrigado. 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 Obrigado.